Olá, tudo bem? Estou de volta aqui no canal Ser das Estrelas no programa Elevando a Frequência e hoje vamos falar sobre não estou bem, que ferramenta eu uso? Enfim, nem sempre a gente está assim, naquela potência máxima da alegria, super bem, feliz, contente, tudo dando certo, acontecendo tem vezes está tudo dando certo, acontecendo e mesmo assim a gente não está tão bem, acontece A gente tem passado por momentos desafiadores, estamos passando por uma fase de expansão de autoconhecimento e é como se a coisa estivesse acontecendo num ritmo mais acelerado Nós estamos sendo convidados a dar uma olhada mais atenciosa nas nossas emoções, no que nós falamos, no que nós sentimos, no nosso dia a dia, isso já vem sendo feito há algum tempo, de uns tempos para cá a gente tem se confrontado com a necessidade de estar mais atentos, de estar mais presentes na nossa vida, prestando atenção em quem nós somos, o que nós sentimos e com isso se abrem muitas portinhas, coisas que ficaram lá guardadas durante uma vida, durante muito tempo, coisas que vem lá da nossa infância, que vem da nossa vida anterior, tudo que a gente viveu, épocas mais antigas, mais anteriores, coisas que nós sentimos e que não era nem um pouco confortável e por algum mecanismo ou consciente, tipo, vou guardar isso aqui numa caixa, numa gaveta, não vou dar bola para isso não, porque isso é muito desconfortável, eu não tenho tempo, eu não quero mexer nisso, vou guardar, ou até acho que não posso, né, às vezes vai criar algum conflito, alguma divergência, deixo isso quieto. E coisas também inconscientes, às vezes é um sofrimento, uma situação, um trauma que a gente até inconscientemente engaveta lá porque não dá para acessar. E aquilo fica lá guardado e a vida vai passando, vai passando, vai passando. E a gente vai sendo apresentadas situações ao longo do dia a dia, situações de relações, relacionamentos, porque nossa vida é baseada em relacionamentos, né? Nós nos relacionamos o tempo todo, seja com pessoas da família, seja com pessoas de trabalho, seja com vizinho, seja com um par, uma relação afetiva, estamos nos relacionando. E é a partir dessas relações que vem à tona essas questões, a maioria das vezes, né? Porque o outro nos traz situações para serem vistas, né? O outro nos traz coisas através de circunstâncias, de falas, de trocas, onde nós sentimos desconforto. Nossa, isso aqui, peraí, isso aqui eu não gosto, isso aqui eu não gostei. Algumas coisas a gente já consagrou, dizendo, ah, eu sou assim, eu sou desse jeito, eu aceito, eu não aceito, e aí já se permite conviver ou não com aquela pessoa, porque aceita ou não aceita, porque eu sou assim, porque eu determino que vai ser assim, que eu gosto, que eu não gosto, e ok. Só que chega uma hora que mesmo a gente tendo feito todas as escolhas, montado todo o nosso esquema e toda a nossa vida, aquelas pessoas que eu gosto, que eu não gosto, que eu aceito, que não aceito, tá tudo bem, ainda assim, nos é apresentado. Uma situação, uma fala que nos traz algo que vem à tona. Não tem jeito. Se não for por alguém conhecido, vai vir de alguém desconhecido, de uma situação extra, diferente, de algo que vem de fora. Pra quê? Pra que a gente veja, pra que a gente perceba, compreenda e comece a liberar padrões, questões que não adiantam mais ficar. Já deu, né? Então, por exemplo, se eu tenho uma situação que me remete a uma emoção que tem a ver com uma sensação de abandono, vamos dizer. Então, aquela situação ali, que às vezes não é comigo, uma situação que eu vi, ou que eu ouvi, ou que eu presenciei, que me fez muito mal. Me remete a uma situação. Às vezes, a pessoa tem um desconforto, ela não sabe nem de onde vem aquele desconforto, né? Não sabe exatamente por que que ela tá sentindo aquilo. Se, de repente, nem é ela que tá tão diretamente envolvida naquela situação. Acontece. Às vezes, você vê uma cena, vê uma relação ali entre as duas pessoas, uma situação, você se sente mal. Não é diretamente com você, mas você se sente mal. E aí, vamos lá ver. Onde é que tá? O que que tá acontecendo? Aí, ah, eu vou, aí eu me senti. Quando você começa a olhar, compreender, você vê, nossa, isso aqui me traz uma memória, né? Me traz um desconforto relacionado a tal coisa, tal situação. E aí, começa a, é como se a gente puxasse um fio, né? Sabe aquela roupa que você tem uma linha e você vai puxando, 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 descostura tudo? É por aí. Vai puxando um fio. E esse fio vai trazer muita informação, né? Pra gente poder ver. Às vezes, nem precisa puxar tanto fio assim. A gente já sabe, já deu, já foi apresentada aquela situação. Às vezes, a gente já sabe bem claro o que que é, mas ela ainda tá ali, causando desconforto, né? Uma emoção ali bem presente. O que que eu faço? Né? Eu não tô bem. Eu não tô legal. O que que eu faço? É, primeiramente, está muito ciente do que tá presente ali pra você. O que que você tá sentindo. Se não tiver uma clareza, fica mais difícil achar a solução, né? Mas a gente acha. Mas quem é que acha? É a própria pessoa, né? Mesmo que a gente busque um atendimento, uma pessoa que ajude, e esse é muito importante, nos atendimentos, no troca, numa conversa até mesmo com a amiga, uma pessoa confidente, é a gente dar de cara com algumas coisas, assim. Acende um monte de luz, holofote em cima de coisa que a gente no fundo, no fundo, sabe, mas não vê daquela forma, não vê com muita clareza, ou realmente não quer ver. Também tem isso. Às vezes a gente não quer ver de jeito nenhum. Então, a gente arranja uma desculpa, a gente fica com raiva, a gente, enfim. Mas, o fato é que tá ali. É pra ser visto e ser identificado. O próximo passo é encarar aquilo. Já digo o que não é confortável fazer, nem indicado fazer. Projetar no outro a responsabilidade, né? Daquilo que tá acontecendo. Então, ah, mas isso aqui eu tô sentindo porque fulano fez isso comigo. Ah, fulano, cicrano, não sei o que lá. Mas isso aconteceu por causa daquela situação. Ah, porque eu não tenho nada a ver com isso. Furada. Não entra nessa. Essa já é velha, conhecida, que é um caminho que não vai levar a lugar nenhum. Porque nós já sabemos que todos nós, tudo que nos acontece, que nos aparece, nos é apresentado, tem parte nossa nessa história. Mesmo que nós tenhamos nos permitido estar ali, vivenciar aquilo, estar presente naquela situação, nós estávamos ali, pra que ela acontecesse. Então, esse caminho do... Ah, não foi comigo, não tenho culpa, não, a culpa é do outro, é um caminho que não leva a nenhuma solução. A solução, a palavra culpa também deve ser abolida do dicionário. A culpa, ela é um atraso onde nós delegamos toda a responsabilidade sobre o outro. Só que responsabilidade é uma coisa leve, normal, é o que é, né? É uma resposta sobre aquilo que está sendo feito ali, sobre o que a pessoa está fazendo. Então, é a responsabilidade. Responder pela habilidade dela de fazer alguma coisa, enfim. Agora, a culpa é dizer, né, que eu estou fora, né? É um viés muito negativo, é um julgamento, é colocado muita coisa, muita coisa pesada em cima de algo ou de alguém, tirando a responsabilidade de si mesmo. Então, a culpa, ela é um atraso na evolução da pessoa. Então, quando você coloca a culpa em alguém, ou se coloca a culpa, esquece. Se você tem uma... Digamos que você vai ganhar um prêmio. Você tem que estar ali no caminho, chegando lá, naquele jogo, né? Vai ter um jogo de tabuleiro, tem lá. Quantas casinhas para chegar no teu prêmio? Se você bota a culpa na história, volta todas as casas e começa de novo. Aí você atrasa o teu jogo, entendeu? Culpa, esquece. Risca essa palavra da sua lista. Risca do seu dicionário. Culpa. Não coloque a culpa no outro, não coloque a culpa em você. Então, se a gente fosse falar de ferramenta, já usa essa. Pode até considerar como uma ferramenta. Esquece essa palavra. Isso é uma criação malvada da humanidade, tá? Então, vamos assumir a nossa responsabilidade de estarmos ali, de fazermos parte daquilo. Foi bom, não foi bom, foi confortável, não foi confortável. Ok, vamos olhar, né? Vamos encarar a situação e vamos ver o que a gente vai fazer. Existem, se você for chamar de ferramenta, técnica, alguém que eu posso usar, infinitas. Desde respirar, respirar é uma ferramenta. Trazer o ar, se impregnar de oxigênio. Até mesmo hiperventilação, existem algumas técnicas de autoconsciência, expansão, muito poderosas que trabalham com hiperventilação. Não vou falar daqui, não vou falar porque eu não sei, não conheço, mas eu sei que existe. Já vi, já até fiz uma prática rápida, enfim, é poderoso. Mas o simples fato de você respirar já é uma coisa, uma ferramenta que te coloca em outro lugar. Mesmo. É fisiológico. Você faz uma troca, uma troca gasosa, você coloca, você inspira, você troca energia, você renova a sua energia através da respiração, com o influxo de oxigênio. Você diminui a informação que está ali, muito conectada ali com aquela movimentação mental. Você diminui isso bastante. E aí você faz uma alteração metabólica, inclusive de substâncias que trazem conforto, que trazem bem-estar. Então é fisiológico. É uma ferramenta fisiológica que a gente tem que o nosso corpo nos dá. E coisas muito, muito, muito simples. Movimentar o corpo, fazer com que o corpo se mexa, faça liberações. Toda vez que a gente se mexe, mexe as articulações, mexe a musculatura, mexe o corpo no sentido de, inclusive dos órgãos internos, que é um pouco, você precisa de mais de movimento, né? Pra fazer essa movimentação. Não precisa ser uma malhação pesada. Mas você pode fazer um rolamento, um agachamento, abraçar o corpo, assim, enrolar. Se esticar tudo, se abrir, se você já tá fazendo uma movimentação nos órgãos internos. Nosso corpo acumula muita energia ali que fica estagnada, né? A gente, você vai falar, mas eu vou fazer uma acupuntura? Nem sempre. Quem é que faz acupuntura, né? Com facilidade, cessa alguém. Ah, mas eu faço. Ok, mas você vai falar uma vez por semana. Você vai receber um atendimento, ou você é acupunturista, você faz em você mesma. Mas eu tô falando do dia a dia, né? Da movimentação que você faz em você. A gente estagna energia. E a gente precisa movimentar isso. Pra ajudar a soltar. O nosso corpo, ele é preparado pra nos ajudar. Ele é nosso parceiro. Então, ele tem aqui a sabedoria dele, o próprio mecanismo dele, que ele é feito pra isso. Então, se a gente faz uma movimentação, um alongamento, se estica, se dobra, se contrai, solta, né? Então, contrai o corpo todo e solta. Solta, relaxa, contrai o corpo todo com toda a força, solta, relaxa. Isso é uma movimentação poderosa, que faz esse pulsar de energia. Se você se mexe, se você caminha, se você dança, você ativa muita circulação, os seus órgãos começam a receber esse fluxo de oxigênio, de sangue, se movimentam. E a gente também libera essa energia que fica estagnada, né? Dormir. Dormir é essencial. Por quê? Porque a gente precisa descansar. Quando a gente tá cansado, a gente fica mal-humorado, a gente não pensa, a gente fica triste, a gente fica com raiva. Isso é fisiológico também. A gente fica privado do essencial. E aí, não funciona. Se a gente tá irritado, se a gente tá cansado, se a gente tá com sono, se a gente tá se sentindo mal. Quantas vezes, ai, eu tô passando mal de tanto sono, né? Fica mal disposto mesmo, enjoado. Não tem jeito. Não vai... A mente não vai funcionar bem. O coração não vai funcionar bem. Eu não vou lidar bem com as minhas emoções, porque eu tô sofrendo. Eu arranjei mais coisa. Mais sofrimento pra aquilo que eu já tenho. Né? Então, descansar. Descansar é imprescindível. É uma ferramenta imprescindível. Pra gente poder dar conta, lidar com as emoções, lidar com o que tá acontecendo, lidar com o dia a dia. Né? Com o que vem pra gente. Se a gente já tem acúmulo de coisas que não são favoráveis, se vier mais alguma coisa ou se já estiver presente, fica uma confusão. Então, a gente não solta. A gente não compreende. A gente não consegue acolher. Se eu tenho raiva, se eu tô raiva, tô irritada porque eu tô cansada, tô sendo privada de dormir, como é que eu vou acolher alguém? Não tem como. Né? Não tem como. E é um exemplo muito simples, fisiológico, que é muito interessante, que é a pessoa, mãe, que tem um bebê recém-nascido. É muito, 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 muito amor. Muito amor. É uma coisa espetacular. Mas, ainda assim, ela fica numa privação de sono imensa e tem hora que ela fica muito irritada. Né? Ela precisa de ajuda. Tem pessoas que ficam fisiologicamente abaladas por conta dessa privação, esse excesso de cansaço. Então, descansar é uma ferramenta imprescindível para lidarmos bem com as nossas emoções. Precisamos estar bem. Precisamos estar descansados. E lembrem, mesmo que a pessoa tenha um fluxo de vida, uma movimentação em que ela não conseguiu dormir bem, ou está passando por uma situação em que ela tenha insônia ou que não esteja dormindo bem, não vem jeito. Não vai continuar acontecendo. Então, é preciso que cuide disso para que descanse. Para que o descanso seja um coadjuvante no auxílio de ficar bem, de colocar as emoções em ordem, se organizar emocionalmente e fazer com que as coisas funcionem. Estão falando, estou falando tudo isso, porque às vezes a gente quer coisas mirabolantes. A gente ouve pessoas do mundo inteiro falando de coisas incríveis, atendimentos milagrosos, daquela coisa que vai salvar a minha vida e tudo. Existem realmente todas as coisas mais extraordinárias da vida. Existem. Eu sou terapeuta, trabalho com ferramentas energéticas, quânticas, e sou fã de todas as ferramentas que eu trabalho, porque são, assim, incríveis. Resultados extraordinários, imediatos. E eu uso em mim e faço isso para as pessoas, né? Mas também eu ouço, eu acompanho pessoas do mundo e coisas incríveis, extraordinárias. Fico assim, meu Deus, eu queria isso. Meu Deus, eu queria isso. E a gente tem essa tendência, né? De querer outras coisas e mais e mais e mais. Só que às vezes não é possível, né? Às vezes não é possível. E quando não é possível? Eu vou ficar, então, achando que eu não vou resolver meu problema? Que eu não vou resolver minha vida? Que eu dependo disso para ser feliz? Para me salvar? Para resolver as minhas questões? Não. Né? Tudo que eu estou trazendo aqui são coisas que a gente faz no nosso dia a dia. Alimentação, por exemplo, é outra ferramenta sagrada, importante. Cuidado que a gente ingere, né? Não colocar, não se entupir de coisa. Toda vez que a gente come muito, ou comer uma coisa que não faz bem, a gente fica se sentindo muito mal. Fisiologicamente, a gente sente dor, a gente sente cansaço, a gente sente mal-estar, a gente sente outras emoções também. Às vezes de raiva, irritação, remorso de ter comida. Enfim, tanta coisa que a gente sente, né? Então, é uma ferramenta imprescindível também. Cuidado nosso corpo, nosso corpo físico, como eu falei. Ele vai acumular energia, vai acumular coisas ali. As emoções dos nossos órgãos, a gente aprende isso na medicina chinesa, eles são responsáveis pelas emoções. Mas, cada órgão tem suas emoções correspondentes. Se aquele órgão não funciona bem, aquela emoção vai estar ali. Arrastando, latente, gritando. Então, pode ser muito pra cima, muito pra baixo. E o que a gente precisa é de equilíbrio, né? Por exemplo, até alegria, se você entra num estado de euforia, é um excesso. A pessoa que não consegue voltar ali ao centro dela, é um excesso. Então, todos os extremos não são interessantes, né? Precisam de cuidado. E se a gente entope o nosso corpo de toxina, de coisas que não são boas, a gente desequilibra, traz desarmonia pra esses órgãos e as emoções que estão associadas a esses órgãos também vão vir à tona de uma forma bagunçada, né? Então, é muito importante. Se eu tenho uma questão que acontece comigo, né? Um susto, uma situação de conflito, uma situação de muita preocupação, de tristeza, se eu estou equilibrada, se eu, meu corpo físico tá equilibrado, as minhas emoções estão equilibradas. Então, quando vem aquilo, eu tô o quê? Mais forte. Eu tô mais pronta pra receber aquilo, pra encaminhar. Aquilo vai pra algum lugar, né? Agora, se eu não tô, se já tá uma bagunça, se aquilo não tem nem pra onde fluir, vira uma confusão imensa. Então, cuidar do nosso corpo, cuidar do nosso corpo físico, cuidar do que a gente faz com ele é uma ferramenta imprescindível pra que a gente possa também lidar melhor com essas emoções, lidar melhor com as coisas que estão acontecendo com a gente, tá? E as coisas que são simples também, energéticas, mas muito, 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 muito poderosas. Uma delas é a gratidão. A gratidão é uma ferramenta. Eu tô chamando de ferramenta porque é como a gente, enfim, tô acostumada a falar disso, assim, como uma coisa que a gente pode usar a nosso favor, né? Eu sempre gostei de falar, assim, ferramenta porque quando eu trabalhava, atendia no consultório com acupuntura e eu fazia, botava agulha, depois eu botava sementinha na orelha, depois eu fazia massagem com óleo, aí eu preparava o óleo, o óleo essencial e fazia numa hora lá e eu fazia um monte de coisa. E às vezes até outras coisas que eu sabia. E eu dizia sempre isso, né? Eu tenho uma mala de ferramenta e eu abro ela. E quanto mais ferramenta eu tiver dentro da minha maleta de ferramenta, mais eu posso auxiliar. Então eu gosto dessa palavra porque me remete a essa coisa de o que eu posso usar aqui, né? Eu vou lançar a mão aqui disso. Isso aqui vai me ajudar, isso aqui vai ser legal, isso aqui vai ser, né? Vou colocar aqui. Então, a gratidão. A gratidão, ela é muito poderosa. Da hora que a gente acorda, até a hora que a gente vai dormir, se a gente lembrar, olhar pra cada coisa e agradecer, lembrar que somos gratos, ser grato pelo que nós temos. Eu sou grata, por exemplo, vou dar um exemplo, por esse bloquinho aqui. Ele me facilita a vida. Eu tô aqui, tô trabalhando, daqui a pouco eu vi uma ideia, eu escrevo, aí boto, penduro ali. Aí daqui a pouco eu vou lá, coloco uma palavra. Não sei o que, é uma lembrança. Alguém chega, ah, tem que, não sei o que, bota aqui que agora eu não posso nem pensar nisso, eu só escrevo, deixa ali. Tá ali. Sandra, mas que bobeira. Ah não, isso não. Isso sim. Sim, por que não? Né? É tudo. É tudo. Quando a gente começa a entrar em contato com esse sentimento, com essa emoção de ser grato, ser grato pela água que eu bebo, ser grato pela roupa que eu visto, ser grato pela cadeira que eu sento, ser grato pela minha vida, pelas pessoas que estão à minha volta, ser grata pelo passarinho que canta ali fora pra mim. Eu vou entrando num estado de harmonia e numa capacidade de receber coisas boas. É como se eu estivesse assim, me abrindo, me deixando totalmente permeável a receber coisas boas. Percebe. Quando você lembra de uma situação onde você foi extremamente grato. Às vezes eu uso isso nos meus atendimentos. Quando percebo que a pessoa tem algum bloqueio ali ainda, que a energia não tá fluindo, tem algo que precisa abrir e soltar, eu faço uma breve conexão com a pessoa e peço pra que ela se conecte com a gratidão, com o momento de gratidão da vida dela, um momento de muita alegria. Então, o coração faz assim, ó, e o campo se abre porque a gente tá feliz, porque aquele momento de gratidão foi assim, algo incrível. e essa energia é completamente transformadora, ela nos abre pra receber presentes da vida. É como se fosse um sinal pro universo, olha, muito obrigado, eu tô aqui, eu recebo coisas que me trazem essa emoção. E aí, a gente vai receber coisas que fazem, a gente fica grato, né? Então, se conectar com a gratidão várias vezes ao dia, constantemente, é uma ferramenta incrível. Você pode tá mal, você pode tá chateado. Se você faz esse exercício que no início até pode ser bem difícil, dependendo da situação, e também da resistência da pessoa a fazer, você começa a se transformar. E é assim, ó, instantaneamente. Agora, é claro que depende também do interesse, né, de cada um fazer e se querer se conectar. A primeira coisa que causa uma barreira é ah, não consigo. Tem até uma história que eu já contei alguma vez, que o meu filho mais novo foi pro primeiro ano, enfim, aí ia começar a fabetização, aí a professora, primeira coisa que ela fala, ó, é uma das coisas que ela fala, eu lembro só dessa frase, as outras eu não lembro. Olha, aqui é proibido dizer não consigo. Aí ele voltou pra casa furioso. Como assim? Ela disse que eu não consigo, porque ele é desses que acha que não consegue. Volta e meia e diz que não consegue. aí eu achei engraçado, achei engraçado. Eu poderia julgar, falar outra coisa, mas assim, achei engraçado porque eu fui conversar com ele, né, falei, filho, a professora conhece as crianças, ela tá pro primeiro ano há mil anos. ela sabe que toda criança que tem essa idade, ela tem capacidade de aprender isso aqui, né, então pra alguns vai ser um pouco mais desafiador, pra alguns vai ser mais fácil, mas ela se propõe a ajudar todos, pra que todos cheguem lá, né, tem aí um ano pra todos chegarem, todos vão conseguir, uns mais rápido, outros depois, mas não adianta dizer não consigo, porque não consigo é uma barreira, né, é um muro, você diz aqui, daqui ninguém passa e aí já era, né, então, é, usar essas coisas simples é pra usar, né, se disser não consigo, se ficar lá, não dá isso aqui, então, ah, isso é muito, ou então o contrário, né, a gente também tem mania disso, ah, isso é bobeira, é muito fácil, é tão fácil que eu não uso, eu não uso, não vejo que fez efeito, claro, eu não usei, né, e se, e se, eu me permitisse usar, né, é tão fácil, vou usar, gente, é tão fácil, se permitir, né, a gente acha, às vezes, que é tão bobeira, que a gente não usa, perdeu a oportunidade, né, então, fica focando muito na sua dor, no seu drama, e acha que aquilo é tão grande, não tô tirando o tamanho, a dor, a intensidade daquilo, não, mas, que não dá crédito pra algo que pode ser muito simples e muito eficiente, né, porque valoriza muito aquela situação, aquele lugar ali, então, é uma experiência muito importante, a gente ver e se permitir, né, se estar em contato com a gratidão é uma delas, tomar um bom banho, ir ali, naquele momento daquele banho, pedir, pra que aquela água leve, leve de você, leve, tudo aquilo que você não tá entendendo, tudo aquilo que tá confuso, tudo aquilo que tá, te consumindo, que tá te massacrando, que você não aguenta mais, pede pra levar. Eu vou dizer, é incrível, funciona, funciona, mas você tem que fazer com toda a sua intenção, você tem que se entregar, você tem que realmente intencionar, por que isso? Que você se abre completamente pra soltar aquilo, você dá permissão pra soltar, que quantas vezes a gente se prende no nosso sofrimento, né, é como se fosse um certo troféu, a gente precisa ficar com aquela dor, porque aquela dor traz algo ali pra gente, inconsciente, um ganho secundário, né, alguém, sei lá, vai, vai vir falar comigo, alguém vai me, vai me, tensão, então eu vou ficar mal, e a partir disso vai acontecer alguma coisa, qual é o ganho secundário que a gente tem e ficar mal, né, então quando a gente se permite, a gente faz com toda a intenção, a gente solta aquilo, solta, entrega, e aí a gente fica aberto pra receber outras coisas que vêm, informação, clareza, acolhimento, né, e aí coisas muito legais acontecem, aconteceu comigo, eu passei por uma situação, até que eu já gravei um vídeo sobre isso, e eu tava totalmente atormentada, não aguentava mais ficar naquele sofrimento, conscientemente eu sabia de tudo, mas eu não conseguia me libertar daquele sofrimento, não fui tomar banho, falei, ó, não aguento mais, chega, leva embora, e aí quando eu realmente me entreguei, me veio a clareza do insight, um insight, uma conexão, uma informação de porquê que eu tava sentindo tanta dor, tanto sofrimento, me veio uma clareza, caramba, então eu entendi agora porquê que eu tô sofrendo, fiz uma conexão com uma situação que tinha acontecido no meu passado, e quando eu entendi aquilo, naquele momento, dentro do banho, eu recebi, telefonei, uma informação que me auxiliou a ficar bem, não é mágico, tá, é a gente abrir, se abrir, abrir o nosso campo, estar disponível pra receber da vida, do que tá ali, do que tá disponível pra gente, eu gosto muito de dizer, e disse até hoje pra uma pessoa, que a gente passa por algumas situações ali meio desconfortáveis pra lidar e tudo, mas ao lado, exatamente ao lado, está um presente, está uma solução, é como um kit, né, um kit de montagem de alguma coisa, um quebra-cabeça, um lego, ou um liquidificador novo que a gente compra, tá na caixa, aí tem o copo, aí você tira, depois tem aquela coisa, depois tem a tampa, é um kit, a gente só pega uma parte, pegar tudo, né, a gente pega a dor e deixa o resto, não, tá lá o kit, se a gente se permitir abrir o kit todo, vai tá lá, né, então, é muito importante a gente estar atento, né, quando a gente estiver sofrendo, quando a gente estiver com uma dor, com uma questão, seja ela física, emocional, mas emocional é todo o tempo, né, a maior parte delas, o físico é quando a emoção já deu o que tinha que dar, já cansou de gritar, já cansou de avisar, não dá mais, aí vem lá pro físico, o físico é a manifestação ali, palpável, do que já cansou de gritar no nosso ouvido e a gente não viu, as outras ferramentas, infinitas, cristais, um cristal, pode ser de quartos transparentes, o que você quiser, segura um cristal, fica um tempo ali, se conecta, com aquilo que você está sentindo, pede resposta, uma ferramenta maravilhosa, incrível, que a natureza nos deu, isso aqui é um presente da terra pra gente, seja lá qual for o cristal, o que você quiser, o que você gosta, o que você tiver, é sabedoria, é um presente pra gente, é uma grande ferramenta, e aí vai, pega sol, vai lá pro sol, se energiza, recebe da luz, da força, do sol, pede iluminação, pede, ilumina meu pensamento, minhas ideias, ilumina meu coração, pra que eu perceba aqui, o que eu posso fazer, pra me liberar, vai pra natureza, coloca o pé na grama, encosta numa árvore, se não quiser abraçar a árvore, porque alguém vai te chamar de maluco, não tem problema, toca numa árvore, fica lá, ou passa, caminha pela natureza, num parque, em qualquer lugar, ou mexe numa plantinha, ouve, se permite ouvir o barulho da natureza, algum lugar, algum animal, se conecta, recebe, pra você ver, o que que vem pra você, de resposta, de solução, tá tudo, e faz parte do kit, a gente recebe o kit completo, você não pode abandonar as outras partes, e aí, a gente vai começando a receber, dessas ferramentas, pra virem outras, às vezes eu vou precisar de um atendimento, ah, então, qual vai, quem é que pode me ajudar? Quem é que tem a ferramenta que pode ser contribuição pra mim? E de repente, você abre uma live, tem alguém falando de alguma coisa, de repente, alguém fala pra você de alguém que foi, fez uma coisa que foi boa, às vezes, você lembra de alguma coisa que você já fez há muito tempo atrás, e que eu gostaria de fazer de novo, você procura, você acha, tantas possibilidades, tantas possibilidades, às vezes, você vai precisar de um médico, realmente um médico, um dentista, e aí, você vai receber informação, qual você vai, qual vai ser o médico, que vai ser uma contribuição pra você, às vezes, você só marca, vai lá, e o cara, chega um cara lá que tá lá pra te atender, que você nem sabia quem era, e ele é o cara, que vai contribuir com você, entende? É se permitir, é se abrir, pra que as coisas cheguem pra você, as respostas cheguem, usar essas ferramentas que a gente tem aqui, pra que a gente possa acessar outras, às vezes, né, ah, eu vou fazer um atendimento com a Sandra, ela tem lá, o método cardinal, ela tem a leitura, que vai ser incrível, que eu já fiz, já conheço, já ouvi falar, ah, eu vou fazer lá um atendimento presencial, vou fazer barra, eu vou fazer, ok, vou fazer com outra pessoa, eu tenho um oráculo, eu vou abrir, isso vai me trazer, abre, a possibilidade, abre a possibilidade, a ferramenta, na verdade, somos nós, nós somos a ferramenta, essa é a verdade, está tudo em nós, enquanto a gente ainda não descobriu que ferramenta nós somos, e como nós podemos usá-la, nós vamos usando essas outras, né, e quanto mais a gente usa, principalmente essas mais simples, mais a gente vai se apropriando de quem a gente é, mais ferramenta nós temos, nós nos tornamos, e mais clareza nós temos disso, e aí, nós vamos sendo auxiliados, ao lugar certo, a hora certa, o momento certo, com a pessoa certa, a tal famosa sincronicidade, que a gente pede tanto, e é para pedir, mesmo, sincronicidade para a minha vida, que eu esteja ali, no lugar certo, com a pessoa certa, na hora certa, isso é uma excelente ferramenta, pedir, pedir sincronicidade, estar presente, estar presente no momento do agora, é uma ferramenta incrível, te liberta da ansiedade, te liberta da preocupação, te liberta da angústia, esteja presente, ai, é difícil, não sei o que, minha mente trabalha, ela é tua aliada, ela não é teu carrasco, ela é sua, está aqui, é seu, você comanda, então, é isso quando a gente diz, nós somos a ferramenta, nós somos a ferramenta, porque está tudo em nós, e nós podemos usufruir disso, então, vá, se abra, permita-se a ser a ferramenta, a usar tudo que é a vida, a natureza, o planeta, toda a nossa equipe, que cuida da gente, que a gente não vê, não sabe, de repente nem quer saber, não importa, está lá, usufrui, peça ajuda, peça ajuda, cuide de você, invista em você, invista, você é, você é a ferramenta, é você que faz a diferença, é você que cria, e descria, então, use, e abuse, de cuidar de você, de ser você, de investir em você, um grande beijo, e até a próxima, quarta-feira, no programa, levando a frequência, aqui no canal, ser das estrelas, te aguardo, um grande beijo, tchau, tchau, e aí, até a próxima, tchau, 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 Obrigado.